Bom dia galera, para você que está se acordando agora, bom dia, boa tarde, boa noite, qual horário que vocês estiverem vendo este vídeo, e é assim maravilhoso, coisa melhor que tem a gente acordar cedo, olha aí, passa aqui nessa paisagem linda, no rio, estou escutando do rio, estou indo ali, pegar um carro de um cliente para eu lavar galera, estou aproveitando e fazendo uma caminhada, fazendo uma caminhadazinha, você que está vendo esse vídeo aí galera, assistindo esse vídeo, se não me conhece meu nome é Barroso, se não for inscrito, se inscreve aí, comenta, compartilha, deixa o seu joinha para fortalecer meu canal, acompanha o vídeo aí até o final, olha aí a paisagem galera, do nascimento do sol, o sol está nascendo, amanhecer no dia, 6 horas da manhã, geralmente o sol já está alto ali, porque tem um novo nevoeiro lá, geralmente 6 horas da manhã, o sol aqui já está alto para caramba, não está dessa altura ali não, e é uma maravilha a gente acordar cedo né cara, escutar o cantar dos passarinhos, fazer caminhada assim ó, tem privilégio melhor né, olha aí, se acordar escutar só o barulho dos passarinhos né cara, de que carro lá na cidade grande, não tenho nada contra quem mora em cidade grande, mas, aqui é um privilégio, estou indo ali comprar uma carninha de porco, também né, e pegar um carro para eu lavar, vocês acompanham o vídeo aí galera, até o final, olha onde está a menina aqui, não é o menino, esse é macho, esse é o irmão, esse é o Rodrigo, não é o Rodrigo, o Rodrigo é o nosso irmão, o jumento é nosso irmão cara, olha aí, olha o outro ali, esse aqui ajudou muito o nosso Brasil, nosso Nordeste, nossa região Nordeste, isso aí ajuda ainda muito, esse é o jumento, esse é o jumento, nosso irmão, entendia a música do Luís de Contraga, se eu pudesse botar um trechozinho dela aí, para vocês ouvirem, ele falando do jumento nosso irmão, mas aí, como eu não posso né, vamos ficar assim, já estou aqui no carro do rapaz galera, fui buscar o carro do rapaz ali, buscar para dar uma lavada, e o Luís vem sempre mais eu, esse ali é meu amigo cara, não me deixa, ele sempre está mais eu, nas minhas caminhadas, minhas viagens que eu faço, viajinha pequena né, ele tem vontade de ir mais eu, para onde eu vou, ele tem medo de entrar dentro do carro, às vezes ele entra, mas só quando eu paro o carro, e aí, ele vem mais eu, mas, se não ele, não vem não, olha aí, amanhecer do dia como é galera, é muito lindo né, o sol já está para pular, ainda está lá, está bonito ainda, vou lá, estava esse carrinho do meu cliente, vamos lá, para ganhar dinheiro, a gente precisa madrugar, as vezes né cara, olha aí, já desembaçou, está embaçado, estamos indo ali cara, lavar esse carro, trabalhar agora, vamos trabalhar, vamos lá, galera, se assistiu o vídeo até o final, se gostou, deixa um joinha, comenta, compartilha, não mostrei lavando o carro, por conta que o dono do carro, pedido, não autorizou, está mostrando o carro dele né, então a gente tem que respeitar, o pedido do cliente, então, só mostrei um pouco por dentro, e, desde já, agradeço, por vocês terem assistido o vídeo até o final, muito obrigado viu, se você gostou do vídeo, deixa um joinha, comenta, compartilha, se não é inscrito, já se inscreve viu, vamos lá para o próximo vídeo galera, um forte abraço a todos vocês viu, fui!